Gente, boa tarde, hoje já é quinta-feira e estou na Fibonha, gente, agora eu estou indo almoçar, aqui é o restaurante aqui, é muito legal, mais uma, eles estão divulgando sobre o acidente, sim, é, previdência, acidente, trânsito, né, a gente vai mostrar para vocês, para vocês, campanha de segurança, trajeto seguro, tenha bastante cuidado no trajeto, tá pessoal, não precisa se arriscar, se você está vindo trabalhar, não corra, saiu atrasado, calma, se você se arriscar, você pode sofrer um acidente, e esse acidente pode custar caro, pode custar a sua vida, está muito fundado, segurança no trajeto sempre! Pois é, aqui eu sou responsável pela segurança do trabalho, né, a segurança que nós estamos em primeiro lugar, né, e aqui estão eles e a equipe, né, da equipe, a equipe está composta pelo Cipeiro Victor, e a Cipeira Catiúcia, tá, e eu como técnico de segurança, a gente usou ela pela segurança de todos, não só aqui dentro da empresa, mas também no trajeto, a gente se preocupa com todos, a gente quer o bem de todo mundo, então, muito cuidado no trajeto, valeu? é isso aí! É isso aí, pessoal, ó, entendo um pouquinho também o pessoal de casa, tá trancando os caramelo, pessoal, o pessoal vem de moto aí, tá acontecendo muito acidente, foi constatado aqui por conta da empresa, de acidente com moto, com cachorro, então esses caramelo, se tiver o dono, ó, cuide bem dele, deixa ele trancadinho dele, fechado dentro de sua casa, tá ok? Pra evitar de não descer um acidente e tá machucando você um animal. É isso aí, gente, é prevenção contra acidente na Friboi, o funcionário em primeiro lugar, gente, sabemos que nossa cidade é uma cidade política, é uma cidade movimentada, de pai da conta, muito movimento, né, realmente na hora de ir embora, é aquela correria, então, dê a preferência, vamos tranquilo pra casa, assim a gente chegar com vida, né, e a família a gente espera aqui. É isso aí, um abraço pra todos, eu já cheguei na Friboi, vou almoçar agora, tô no restaurante da Friboi, olha que legal, é muita gente aqui, é isso, é legal, tô no restaurante da Friboi, e tamo parando aqui agora, ok? Abraço pra todos aí, hein, e agradeço a cada um de vocês, ok? Não tem nenhum lado de esquina.